Música Em comemoração aos 103 anos de São Gotardo, a Secretaria Municipal de Educação promoveu o terceiro encontro de fanfarras de São Gotardo. O desfile das fanfarras coloriu a cidade de São Gotardo na tarde de sábado. E junto às fanfarras, mais uma etapa da gincana socioeducativa com o desfile das escolas municipais. A concentração das fanfarras começou ao lado da Igreja Matriz, na Avenida Rui Barbosa. Escoltados pela polícia militar, as fanfarras desceram a Avenida Bento Ferreira dos Santos, até chegar à Praça São Sebastião. Com passos firmes, a Rainha da Cenoura 2018, Camila Lopes Franco, seguiu à frente do desfile. A fanfarras municipal José Maria da Fonseca, dirigida pelo maestro Antônio José dos Santos, foi a primeira a descer a Avenida Rui Barbosa colorindo a rua com o som dos tambores. Tocados por meninos e meninas de diferentes idades e vestidos com uniformes vermelhos, azuis e verdes. Atrás da fanfarras José Maria da Fonseca, seguiam as balizas da escola municipal Sonho Meu, com roupa azul e branco, lembrando a bandeira de São Gotardo. Alunos uniformizados seguiam em marcha. Seguindo a escola Sonho Meu, com farda preta e amarela e ritmo vibrante, a fanfarras do projeto Curumim, que foi a segunda a descer a Avenida. A escola municipal Iraci Ferreira desfilou em traje alaranjado vivo e bandeiras. Em vermelho e preto, a fanfarra de Campos Altos chegou apresentando os tambores com performance na Avenida. A escola municipal de Orgina Maria de Oliveira também trouxe a lembrança da bandeira de São Gotardo com as cores azul e branco. A fanfarra municipal de Carmo do Paranaíba trouxe as cores branco, preto e vermelho para a Avenida. E também trouxeram performance durante todo o desfile. A escola municipal professor José Antônio dos Santos seguiu com alunos uniformizados marchando com animação pela Avenida. A fanfarra de Guimarães desceu a Avenida em trajes de gala com muita organização. Os alunos das escolas rurais Altiva Ferreira, Julieta Maria da Silva e Virgílio Couto levaram alegria para a Avenida. A escola municipal professor Balena levou para o desfile as bandeiras de São Gotardo, Minas Gerais e Brasil. E teve o brilho da apresentação de balizas com fitas e bambolês coloridos. A fanfarra da matutina foi a penúltima a se apresentar e coloriu a Avenida Rui Barbosa com as cores verde e branco. A escola municipal Lourdes Ladeira se apresentou com muita organização, também em azul e branco, com performance com bambolês. As balizas da escola estadual São Pio X também levaram as bandeiras de São Gotardo, Minas Gerais e Brasil para o desfile. Teve performance de balizas com fitas e alunos marchando com empolgação. A escola Hermenegildo Ladeira, da Guarda dos Ferreiros, apresentou, além dos alunos em marcha, performance com bastões e acrobacias. A escola municipal municipal. A fanfarra de Serra do Salitre trouxe mais azul e branco para a Avenida Rui Barbosa, sendo a última fanfarra a se apresentar. Aqui na Praça São Sebastião, em frente ao Prédio Amarelo, cada fanfarra parou e se apresentou por aproximadamente 6 minutos. A primeira fanfarra a se apresentar foi a fanfarra de José Maria Fonseca, a fanfarra de São Gotardo. Abençoe, da Juiz, do Amarelo, pra hoje competir, no carinho, brantando, por tanto estar aqui, com barra, com força e com salva união. A CIDADE NO BRASIL Maestro, são quantas fanfarras presentes aqui hoje? São 5 fanfarras hoje presentes, mais duas bandas marciais. Era para vir 10 fanfarras e as duas bandas. Por motivo de transporte, não conseguiram vir as outras que estão faltando. Mas mesmo assim, está uma festa muito bonita, uma festa muito interessante. E quantas pessoas estão movimentando aqui hoje, de fanfarra? Quantos componentes de fanfarras estão presentes aqui hoje? Geralmente as fanfarras estão em média de 30, a nossa estava com 50. Mas tem fanfarra com menos, tem fanfarra com 40, mas vamos jogar uma média de 40 aí. 5 fanfarras, 200 músicos. Então, mais ou menos entre 200 e 150 músicos. O pessoal gostou de se apresentar, foi bonito. Gostaram. A maioria dos meus alunos hoje foram na primeira apresentação que a gente fez. São crianças, em torno de 9, 10 anos. Então, para eles foi muito importante. Está tocando, o pessoal está assistindo e aplaudindo. Muito bom. As apresentações foram encerradas com o show das bandas marciais de Uzepe Carminho de Barretos, São Paulo, e Volnei Aguiar de Petrópolis, Rio de Janeiro. Intercalados as apresentações das fanfarras, As escolas se apresentaram em mais uma etapa da gincana sócio-educativa. Os jurados observavam atentos as apresentações de dança que foram avaliadas para a pontuação da gincana sociocultural promovida pela Secretaria de Educação e Cultura. Foi uma festa alegre, com um público animado. Antes, durante e depois dos desfiles e das apresentações, o público pôde aproveitar as barraquinhas com comidas e bebidas. E após as apresentações, show de Luiz Martins, talento da terra animando a praça. Música 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 Música